Boas-vindas, Azul Dazar. Que seus inimigos tremam na sua presença. A CIDADE NO BRASIL Consegui dar um jeito de trazer seus companheiros pra cá, sem o General Jacrazetti interferir. É só você dar o sinal pra eles. Venha comigo. Vou lhe mostrar as redondezas. Dizem que o Grande Selo é uma das únicas coisas no mundo mais antigas que o Império Zandalari. Meu pai guarda um monte de tesouros aqui, na Câmara Real. Seu amigo Filho da Noite está no Salão dos Antigos Caminhos. Dê uma volta para conhecer o lugar. E depois venha falar comigo. Princesa Talange foi gentil ao nos informar sobre uma antiga rede de portais que podemos acessar. Pela Horda! Ah! Olá! Oculete, cuide do sistema de portais. Precisaremos de linhas de abastecimento para as capitais da Horda. Você está no caminho certo para conquistar a confiança dos Zandalari. Tenho outros assuntos a tratar. Boa sorte. E com que loa você negocia?